Aê, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo Carreira com o nem tanto poderoso assim Notion Forrest. Galera, desculpa minha voz, tô meio resfriado. Depois do fiasco dos últimos episódios, estamos na sétima colocação a 7 pontos do Manchester United. Dá pra chegar, faltam 13 jogos, mas não vai ser fácil. Ainda mais se nosso time continuar jogando do jeito que tá. Mas hoje, o primeiro jogo é logo contra o Southampton, o último colocado a gente tem que ganhar. É um aviso dos céus, assim ó, vocês estão mal, então toma de presente um confronto contra o último colocado, precisamos aproveitar. Além disso, a gente vai ter o Burnley pela FA Cup e o Arsenal pela Liga. O episódio de hoje é importantíssimo. E agora vocês devem estar se perguntando, Kaique, por que você tá com a camiseta da Argentina? A resposta é, e a resposta é em homenagem ao nosso grandissíssimo Julian Alvarez, que finalmente voltou de lesão e está de volta no nosso time titular, quero nem saber. E espero que a volta dele traga um ar de paz pra minha cabeça e pra de vocês também. Eu tenho passado muita raiva nos últimos episódios. Bora pro jogo! Vou dar a bola aqui. Olha o Verão. Vai levando a linha de fundo, Gabriel Verão. Cruzou pra trás. Rebique, de cabeça! Cinco minutos de jogo, 1x0 pro nosso time, vai vir goleada. Precisamos recuperar nosso saldo, não tem jeito. Lá vem o Walker Peters. Toca com o Diallo. Zubi Band. Tá bom, boa, cara. Boa, boa, cara. Gustavo Scarborough vai achar Julian Alvarez. Na velocidade. Primeiro jogo continuar depois da volta. Ele dá um super chute e tá lá dentro. Muchacho! Que saudade eu tava de gritar isso. Vamos, Julian Alvarez. Nossa, nossa defesa tá boa hoje. Ah, só o que eu falei. Nossa, Reynard, não te amo. Nossa, o nosso time dá muito bobeira na saída de bola. Não pode. Tá mal bacana atrás. A sorte tá com nós. Lá vai Julian Alvarez. Mais uma vez. Já driblou um. Já driblou dois. Lá vai Rebique. Nunca vi ele correr tanto assim na vida. Cruzou pra trás. Gustavo Scarborough. Gustavo Scarborough de bicicleta. Eu tô maluco. Que golaço do Scarborough, velho. Caraca, o Rebique cruzou pra trás. Baixou o espírito do Rony no Scarborough. E de bicicleta ele colocou no fundo da caixinha. Que golaço lindo. E olha que movimento perfeito do Scarborough. Tá maluco. 3x0 no primeiro tempo. Que show do nosso time. Mas o Rebique quer mais. Lá vai Scarborough. Mais uma vez. Pra fora. E tá lá. Fim de primeiro tempo. 3x0. O Notchman tem 3. E o Sou Tempton tem 0. Bora então pro segundo tempo. Porque 3 vira e 6 acaba. Olha o time dos caras. Criou por dentro. o Henderson mais uma vez. E lá vai Julian Alvarez. Vamos ver se ele tá recuperado mesmo. Ganhou de 3 na corrida. Vai entrar na área. Não tem ninguém pra tocar. Ele corta de letra e chuta de esquerda. Atrapado. Escanteio e o Scarborough vai pôr na área. Rebique tá lá. Pulou. Cabeceou. Travessão. Escarpinha. O time dos caras é muito lerdo, velho. Ninguém ganha velocidade. Esperei o goleiro sair pra Cavalho. Espera. Ela vai gabilar o Verão. Que isso. Mais um escanteio. E vou fazer a jogadinha que vocês gostam. Lá vai o Scarborough. Vai trazer pra perna esquerda. Que é a boa. Vai achar uma chapadinha na gaveta. O goleiro tá bom agora, hein? Lá vai o Scarborough. Vai tentar mais uma assistência pro Julian Alvarez. Ele chega na cara do gol. Ele tentou triplar o goleiro. Não conseguiu. Mais uma chance pra Julian Alvarez. Pra fazer o segundo dele no jogo. E ele fez. Muchacho. Como é bom te ter de volta, Julian. Ótima jogada de rebique. E a defesa dos caras é uma bagunça. Julian Alvarez com espaço. Escolheu o canto. Chutou. E o goleiro não pegou. 4x0. Jogo perfeito do nosso time. Pra recuperar o saldo que a gente perdeu contra o Lima. Acabou. Comemoro os notifovorentinos. E o técnico cai de cai. E vale ressaltar que a gente conseguiu um clean sheet. Última colocada pra isso que serve. Saco de pancada. Fizemos nossa obrigação. Mesmo fora de casa. Venceu, convenceu e não sofreu. E vale dizer que mesmo nesse tempo todo que o Julian teve fora. Ele ainda é o top 3 artilheiro do nosso time. O Scarborough artilheiro com 11 gols. Mas o Julian tem 10. E o Veron tem 10. Então bora que agora é dia de FA Cup contra o Burnley em casa. E já é quartas de final. Ah não. Oitavas. É quarta-feira no caso hoje. Ah, é mesmo? Oitavas, quartas, semifinal. 4 jogos pra gente ser campeão. E é o único título que a gente tem chance na temporada. Então vamos dar a vida pra cima deles. Quarta-feira chuvosa em Nottingham. Bora pras oitavas de final da FA Cup então. Jogo único. Ou mata ou morre. A gente não tem essa opção de morrer. É ou mata ou mata. E é nesse espírito que o Daniel já vem pro ataque. Vai tentar o chute de direita. O goleiro defende o gol contra. Não acredito. O goleiro fez contra. Ainda bateu na trave. Um completo idiota. Tá lá. Comemora, torcida. Em dois primeiros jogos do episódio de hoje, abrimos o placar no nosso primeiro ataque. Bem demais. E o Danilo tá afim de jogo. Deu um... Nossa. O Scarpa fez jantado. Mas levantou. Jantado de bola. Boa, Danilo. Em compensação, o Danilo janta. E toca pro Rebic. Que vai cruzar. E o Gabriel Verão tá livre de voleio pra fazer 2x0. Só pode fazer golaço no episódio de hoje. Olha o cruzamento de Rebic. E um voleio de esquerda do Verão. É óbvio que o goleiro ia deixar passar. Pô, imagina que crime defender um voleio desse. Perfeito. Rony fez escola. Definitivamente. As quartas ganham agora. Rebic. Julian Alvarez. Na pedalada. Pertiu pra cima do zagueiro. Passou. Chapou. 3x0. Pode guardar o controle, Bernie. Não dá mais, rapaziada. 3x0 nos 30 primeiros minutos do jogo. Julian Alvarez é o nome dele. Que é isso? Pô, se a gente tivesse jogado assim desde o começo, a gente tava indo primeiro na primeira. Ai, caraca. Não pode ser, Coutinho. Não pode ser. Fecha o bate. Fecha o bate do rapaz. Ah, que é isso? Olha o meu goleiro. Pegou pra caramba no último episódio. Olha o meu goleiro. Que é isso? Que é isso? Pegou muito no último jogo, mas tomar um gol desse é piada, né? Piada. Mas tá lá, né, galera? Quis comemorar a vitória antes da hora. Esse tela é muito liso. Ele tá fazendo a fila. Lucas, ele se fumou, deixou. Faz tudo. Nossa senhora, se ele tocar ali, o cara tá livre. Boa, Henderson. Se redimiu já do gol que ele tomou. Acabou o primeiro tempo, 3x1. E a verdade é que o nosso time tá jogando demais. E começa o segundo tempo. Drag back. Vai tirar pra pra esquerda que é boa. Chapou na mão do goleiro. E ele samba. Ele passeia. Ele driva. Ele chuta. E o goleiro defende. Agora aguenta o contra-ataque dos caras. Ai, faz a falta. Último homem vai ser expulso e vai estar fora do próximo jogo. Rapaz, o cara deu um... Nossa, que carrinho criminoso. Uh, só amarelo. Nossa, oi foi na maldade. Ó, toma. Putz, o próximo jogo é contra o Arsenal, né? A gente precisa mexer. Freuler. Ele jogou com o rebique. Olha o rebique. Treblou o goleiro. Que tá lá dentro. Que frieza de rebique. Que belo goleiro que ele fez. Nessa rebique foi monstro. Assistência do Freuler. Ô, moleiro. Foi aonde, meu filho? 4x1 pro nosso time. Eu vou aproveitar pra mexer. Porque o próximo jogo é contra o Arsenal. Vou tirar o Julian pra ele descansar. Vou tirar o Verão pra ele descansar. Vou tirar o Danilo pra ele descansar. E o Scarpa também. Quatro alterações. Uma pra cada gol. É só segurar o resultado, velho. Na 3 de contagem. E os reservas querem mostrar serviço. Lá vai o One E. Na velocidade. Na força. Chutou cruzado. O goleiro pegou. E a bola vai sobrar pro rebique. Ele vai tocar pro meio da área. E aí a defesa chega. Ai, ai. NKT, 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 NKT. Vem demais. Sem penalti. Ah, vai rebique. Ele não tá impedido. Deixa eu comandar lá. No meio de campo. Johnson. Cara a cara pro goleiro. Ele balança. Ele tira pra esquerda. E a zaga trava. Ah, vai livre. Vai pro lado na área dessa vez. Pra surpreender. E a mais um escape. Aqui não adianta bater curto. Então a bola vai na área. E o NKT ganhou de cabeça. Ai, caiu dentro da rua. Que coisa feia. Bolão de rebique. E a KT pulou mais alto que todo mundo. No segundo andar. Encabeciou a bochecha. Olha aí. Pulou muito alto. E essa nem tinha o que o goleiro fazer. 5x1. Vou tirar o NKT pra ele ser aplaudido pela nossa torcida. Brabo, moleque. Caraca, olha a nossa torcida. Como faz festa na área de bancada. Eu acho muito da hora quando eles levantam esses cachecol. Pode ser o último lance do jogo. Os caras vêm pra cima. Boli, boli, boli. Vem demais. Pelo contra-ataque. Lá vai Lingard. Ele quer deixar o dele também. Já tá 5x1. Dá pra fazer o sexto. É, dava, né? Ele não quis. Tá de brincadeira. E acabou. 5x1. Classificados. Na quarta de final da FA Cup. O título, velho. Quem acredita, comenta aí. E provavelmente o nosso próximo adversário vai ser o Everton. Que ganhou do Norwich. Antes da gente seguir pro nosso próximo jogo. Chegou o relatório dos caras. Pois, japonêsinho aqui, mano. 58, com 18 anos. Vou te liberar, irmão. Desculpa. Esses dois aqui, eu vou manter. Galera, e chegou o dia de jogar contra o Arsenal. Que é o sexto. A gente tá em sétimo. Com a mesma quantidade de pontos. Quem ganhar, assumir a sexta colocação. Vai ficar na boca da zona de classificação. Pra Euro e pra Champions. E dá pra ver que o Manchester United tropeçou. Então, sem a gente ganhar, a gente vai ficar 4 pontinhos dele só. Essa vitória pode ser muito importante. Só que é fora de casa. E no primeiro turno, o jogo contra o Arsenal foi muito difícil. É o sexto contra o sétimo. No Emirates Stadium. Lotado. Torcida do Arsenal fazendo festa. Mas o nosso time, vocês sabem que não pipoca. Ainda mais com o Julian Alvarez de volta no ataque. Ele já faz a finta. Ele já ajuda de esquerda. Mano, olha isso que bizarro. A nossa defesa é a pior de todas. 26 jogos. 69 gols sofridos. Deve ser a pior defesa da história da Premier League. Bizarro. Ai, ai, ai. Eu selecionei o marcador errado. 1x0 pros caras de Martinelli. Era pra eu estar com o NACAT. Só que o consor foi com o IE. Foi o Martinelli 1x0 pros caras. Pode pôr mais um gol na lista lá. 70 gols em 26 jogos. Caraca, né? Que defesa é essa? Boa, Danilo. Ai, Julian. Resolve. Vai, Julian. Resolve. Deixa o cara no chão. Vai juntar cruzado. E vai empatar o jogo. Mu-cha-cha. Ele fez gol em todos os três jogos do episódio de hoje. Voltando de lesão. Ele é fenomenal. Vamos, time. Eu lembro a gente desprendeu na marcação. O canceríssimo reencontra. Ele toca mal. E aí, pera. Lá vai Scarpa. Ele abre o jogo com o Gabriel Verão. Ele tem muito espaço pra correr. Ele pode levantar a cabeça. E tocar pra trás o Rebic Flurgo. Pô, o volume do jogo do nosso time tá muito bom. Só que agora tem que ser esperto nesses contra-ataques. Olha a visão de jogo do Adegarde. Mas o Alguer foi mais rápido que o Martinelli, velho. Parabéns, Alguer. Se der um tapinha na frente, ninguém pega mais. Ele tá seando. Mas a esquerda dele tem uma curva muito poderosa. Que não foi o suficiente dessa vez. Eu confiei na curva do Scarpa. E quase entrou. Hum, Gabriel Jesus fez a finta no Lucas Veríssimo. Entrou na área. Cara a cara com o goleiro. Ele tocou pro lado. E o Renaudi tira. Muito bem. Quando acaba o primeiro tempo, bem disputado. Acredito que o nosso time jogou um pouquinho melhor. Mas o empate é justo. Mas não viemos pra empatar. Então rola a bola no segundo tempo em busca dos três pontos e da sexta colocação. Bola nas costas de Alguerre. Martinelli. Ele é muito rápido. Mas a zaga tá bem hoje, hein? A zaga tá bem hoje. Então ele leu. De Vrij tá pegando, mas não pega nunca. Põe na frente, Verão, que ele não te alcança. Toca pra trás. Julia Alvarez com ângulo pra fazer o segundo dele no jogo. E o sexto no episódio de hoje é o TACIO. Julia Alvarez, eu te amo, velho. Ele simplesmente colocou todos os jogos no bolso. Mas vale lembrar também da baita arrancada do Gabriel Verão. Isso é louco. Aula de contra-ataque do nosso time. 2x1 de virada pra cima do Arsenal na casa deles. Se eu estiver sonhando do meu recorde. Olha o Renaudi. Olha o Julia. Olha o Julia. Ele quer o hat-trick. E ele consegue! Ele quer o hat-trick. E ele consegue! Que chapada maravilhosa! Ele recebeu a bola com espaço. Fez uma graça. Tirou pra direita. Colocou no ângulo. O ângulo. Muchacho! Nossa, olha esse corte de letra que ele deu. E a bola sobrou com o Danilo. Que chutou bem. Chutou igual o Arrascaeta na final dos arbertadores. Ah, Gabriel Verão. Faz a graça. Tá bem no jogo, menino. Danilo. Infiltrou na área. Livre de marcação. Chutou mais uma vez. E o roleio cruzado de direita. Pra fazer 4x1. E a goleada. A goleada no Arsenal. O que que tá acontecendo? Toma dancinha do Tik Tok. Que assistência de Gabriel Verão. Mais uma. E que gol de Danilo. Nosso volante artilheiro. Olha como é liso o Verão. E olha como bate bem na bola, Danilo. Bebe água que eu fiquei até sem voz. Esse jogo certamente vai entrar pra história do Notch on Forest. Se a gente conseguir essa classificação pra Champions. A gente veio na casa do Arsenal. Num jogo que a gente tava com os mesmos pontos assim. E a gente simplesmente tá aplicando uma goleada inesquecível neles. Gustavo Scarpa. E ele ainda não fez gol hoje. Ele tira pra perna direita que não é a boa. Mas ele chuta. Na trave. A bola sobra com o Junior. Ai, não é o Verão. Lucas Veríssimo. Tá colocando o Jesus no banco. Tá colocando o Jesus no bolso. Mais uma vez. Gabriel Jesus. Odei verde. A próxima linha que a ter... Boa, Henderson. Dessa vez quem recebeu o livre foi o Freuler. Ele vai tirar pra perna direita que é a boa. Muito lerdo. E o Notch on Forest coloca o Arsenal na roda. Na casa dos caras. Isso é lindo de se ver. E vamos fazer o 5x1 pra completar a goleada. Não deu tempo. Acabou. O Juiz teve perna. Coisa que o Guilherme Alvarez não teve. E vai levar a bola pra casa merecidamente. Em 4x3 ele procurou 3. Que maneira de acabar o episódio de hoje. Chupa, Arsenal. O cara só deram duas finalizações. E fizeram um gol. A gente deu 12. Fez 4. Tá bom demais. Que episódio feliz, galera. Pra me redimir das derrotas contra o Leicester. Contra o Liverpool. A gente ganhou os 3 jogos. A gente tá nas quartas da FA Cup. A gente tá em sexto da Premier League. A 4 pontos. Do quarto colocado do Manchester United. E pelas minhas contas. Agora vão tá faltando 11 jogos pro fim da competição. O sonho da Champions tá muito vivo. E o sonho do título da FA Cup também. Então peça o seu like. Peça a sua inscrição. E vamos juntos por muito mais. Come on, Notch on Forest. E vamos juntos.